Grandes Livros Grandes Livros Este é um livro sobre poder, sobre amor, sobre traição. É uma história política, sobre um herói que salvou o mundo e o perdeu. Uma época de um mundo cruel e selvagem. Bretanha, cerca de 450 d.C. Quando a história humana estava sendo remodelada por forças tão elementares como a própria natureza. Foi a entrada na Idade das Trevas. Daquela escuridão saiu um grupo de homens extraordinários. Talvez uma fantasia, talvez não. Um rei e seus vassalos juntaram-se aos britânicos para evitar uma invasão bárbara e controlar a anarquia. Por um momento, eles retardariam a escuridão e entrariam no que a lenda chama de Idade do Ouro. A morte de Arthur, a lenda de um rei. Rei Arthur, o rei herói que juntou os melhores guerreiros que pôde encontrar e guerreou para restaurar a civilização. O rei guerreiro que fincou a ordem no caos com a espada, a lança e o machado de batalha, que corrigiu todos os erros e reinou em paz e justiça por um momento breve e brilhante. A história se espalhou por toda a Europa. Foi escrita à mão e adoravelmente ilustrada nos primeiros romances franceses. Foi totalmente compilada pela primeira vez no século XII por um clérigo galês chamado Geoffrey of Monmouth. Foi recriada no século XV, parcialmente pelos franceses, por Sir Thomas Mallory e sua obra-prima daria forma à lenda como a conhecemos. Uma história a ser copiada, fraudada, roubada e ecoada desde aqueles dias até hoje. O que eu acho fascinante about mythology é que é psicológico arqueológico. É uma forma de olhar para a história do que men pensam. Parto de Star Wars é um experimento de tomar algumas dessas ideias e dizer se eu colocar isso em um contexto moderno, se esses psicológicos ainda funcionam? E eles fazem. Eu realmente atribuo o sucesso do filme baseado no fato de muitos temas e psicológicos motifs que estão dentro foram por 3,000 ou 4,000 anos. Aqui na costa de Cornwall, há 2,000 anos passados, a civilização chegou aos bretões pelos romanos. Os romanos encontraram um povo tribal, feroz e guerreador, que passava suas crenças e história oralmente e praticava uma religião primitiva que incluía sacrifício humano. Eles eram os celtas, os primeiros bretões e bárbaros comparados às legiões de Roma. Os romanos primeiro vieram à Bretanha por seu estanho. Voltaram como conquistadores, trazendo com eles técnicas artísticas e de engenharia altamente desenvolvidas. Construíram luxuosos banheiros públicos e outros sistemas com que os celtas jamais podiam sonhar. Construíram cidades, onde hoje se localizam Londres e Winchester. Ainda mais importante que ruas e esgotos, os romanos trouxeram as letras, o aprendizado, a lei e uma nova religião, os fundamentos da civilização ocidental. Eles ficaram por 400 anos e depois se foram. Em seus rastros, deixaram uma lenda que brilharia no corredor dos séculos. A lenda que brilharia no corredor dos séculos. Hoje, eles ainda contam a história do menino de rebanho, que se tornou o homem mais poderoso do mundo. De Merlin, o feiticeiro, que o levou à grandeza. Dos cavaleiros da távola redonda, os melhores do mundo. E o melhor deles, Sir Lancelot de Lack. De Guinevere, Rainha de Arthur. De Tristan, a Galahad e outros. As audiências ainda são cativadas pelas lendas desse rei. Estamos em 1993, no Festival Anual de Prazer Renascentista, em São Bernardino, Califórnia. A cada primavera, eles recriam os séculos XVI e XVII aqui. Eles também procuram um tema místico, quando história e lendas estão consistentemente entrelaçados. Nunca houve uma idade de ouro, por certo. Mas deve ter havido um fragmento de história que inspirou esse conto. Um líder militar do século V, que recrutou os bretões para combater, embora brevemente, invasões de bárbaros continentais, os saxões e os ângulos. Muitos creem ter sido essa a imagem que Arthur se baseou. A procura por ele começa aqui, na abadia de Glastonbury. Glastonbury é um lugar muito estranho, muito antigo. Era quase uma isla. E há uma isla de Avalon, o Enchante Isla de Apples, um lugar de folha e imortidade. Porque de essa belief que Glastonbury era um tipo de enchante e estranho e other-worldly, que era também o primeiro cristiano site em Brito, ele se tornou, você pode dizer, se tornou espiritualmente chargada. E a história se tornou envolvendo com Arthur. Há sempre um mistério sobre onde Arthur foi morado, se ele foi morado, mas é dizia que um velho barco finalmente entregou o secretão de inglês, Henry II, que Arthur foi morado em Glastonbury abbey's grave. O abate, alguns anos depois, ordered an excavation and they found a rather rough kind of coffin made out of a hollowed-out log with the bones of a tall man inside it and a woman's bones. And they took it. This was Guinevere. And this is where, reputedly, the monks found Arthur's grave, here on this spot where I'm standing now. Well, what are we to make of this story? About 30 years ago, Dr. Radford, a very eminent archaeologist, excavated here. He found the story checks out as far as you can check it out. The monks had dug. There were traces of their excavation. And deep down, he did find the stone lining of a very ancient grave. They had certainly found somebody. The question, of course, is whether they had found Arthur. 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 No mapa, aqui está Cadbury Hill, mas os locais o chamam de Camelot. Cada rei deve ter seu castelo. Sabemos por certo que este foi uma vez um grande esconderijo de reis e aqui continuamos a busca por sua contrapartida histórica. There is quite a long-standing tradition about a place called Cadbury. This is an ancient hill fort dating from long before Arthur's time, even before the Romans, where people settled on top of a hill and fortified it with lines of earthwork fortifications and stockades and so forth. That tradition was investigated by archaeologists and they found, in fact, that the hill had been reoccupied and refortified on an enormous scale at about the right time for Arthur. Evidently, some man, some king with great resources of manpower really had lived on that hill at just about the right time. and perhaps what's more interesting is many more of these hill forts have been excavated since and nobody has found anything really like that anywhere else in Britain. South Cadbury Hill é de propriedade privada há séculos. O monarca em poder atualmente é a senhora Elizabeth Montgomery, historiadora amadora, arqueóloga e pecuarista profissional. Seu interesse na questão do rei Arthur é compreensivelmente elevado e, tendo autorizado as escavações, ela conseguiu também formar sua própria coleção. This big pot was about 3rd or 4th century BC and would have been a cooking pot that they would have used by having a hole in the ground in which they lit a fire and when the fire died down, they put their pot complete with its stew to cook and, of course, one day the pot broke and the dinner must have been lost that day. I mean, I've always grown up that the hill was called South Cadbury Castle or Camelot. No one knew whether Arthur existed. No one still knows for certain. It's very doubtful whether we shall ever be quite sure of this unless there is some sort of new discovery. We know things about Arthur's setting. It would be around the 5th century AD, something like that. But this great fortification with the gatehouse is unparalleled. The director of excavations, Professor Leslie Olcock, would never quite commit himself. He said it was an Arthur-type figure. I think that's quite well put. Uma peça de aço aquecido e martelado em forma torna-se uma espada. Isto às vezes acontece com lendas também. Em certas condições, o mito pode produzir o fato histórico. No século IX, Alfredo, o Grande, era uma figura tipo Arthur que salvou a Inglaterra dos dinamarqueses e realçou a imagem do rei-herói. Nos tempos medievais, o mito do rei Arthur era tido como verdadeiro por muitas pessoas e assim entrou para a história. Esta história e seu herói ajudaram a formar uma nova identidade nacional para os bretões, saxões, anglos e dinamarqueses, para imigrantes e invasores dos vários cantos da Europa. O crescimento dessa lenda foi parte do mesmo processo que levantou as magníficas estruturas da igreja e do Estado da própria formação da Inglaterra e foi frequentemente usada para legitimar a autoridade. da Inglaterra da Inglaterra da Inglaterra ou, pelo menos, de kinship com Arthur. Os Plantagenetes aclamaram, em um momento, descanso de Arthur, os Steuarts e os Tudores fizeram. Houve, pelo menos, um esforço para traçar a quinta de volta ao rei Arthur. Então, se ele existisse, ele parece ser um ancestro de todos, para proporcionar maior legítima a uma longa linha de governos a qualquer ponto. Eduardo I teve sua primeira réplica da távola redonda construída no século XIII. No século XVI, Henrique VIII teve seu retrato pintado no lugar do de Arthur à mesa. Foram dois esforços para fortalecer a alegação de legitimidade. Legitimidade certamente requer controle e o controle repousava na lâmina de uma espada. O rei Arthur era, antes de tudo, um guerreiro. Então, a batalha passando hard em ambos os partidos. do edifício da civilização primeiro veio a disciplina da batalha, o código do guerreiro, requerendo coragem, técnica, lealdade e autocontrole. Mas o progresso pedia algo mais. A palavra para isso veio do termo francês para cavaleiro. Era chamado cavalheirismo. Naqueles tempos difíceis, cavalheirismo queria dizer muito mais que maneiras educadas. o que o rei Estas foram todas as noites escutadas da mesa, tanto velhas e jovens. Estupro, roubo de gado, pilhagem de igreja e agressão a um abade. Não sabemos muito sobre Thomas Mallory, mas sabemos que foi um homem da sua época, um tempo como o de Arthur, desarticulado. Estes foram os dias dos barões do roubo e das rondas de cavaleiros errantes. Eles eram chamados freelancers. Em época sem lei, eles tomavam o que queriam e quando queriam. Mallory deve ter sido um deles. Mas se assim foi, ele também tinha um outro lado. Esta é uma cópia manuscrita do livro, com mais de 500 anos de idade, encontrada em 1934 no Winchester College. Peter Field é um dos maiores especialistas ingleses sobre o livro e seu autor. O manuscrito Winchester é o único manuscrito medieval de Sir Thomas Mallory, de Morte de Arthur. A imagem de Mallory que obtemos do livro é muito diferente da imagem de Mallory que obtemos dos recordes de sua vida. E, para que a gente se conhece, como um autor, a pessoa que conhecemos quando nós nos livros e nos ouvimos do livro e nos sentimos, e nos sentimos com os sentimentos. A pessoa que conhece um homem que é um admirador de ideais em humanidade, especialmente de courage e de loyalties e de endeavão. Mas um homem que não dizia de si mesmo, o fato de que o mundo em que essas coisas são lutadas por algumas pessoas, é um mundo em que o vício e o inadmirável é frequentemente sucesso. O bom aparece em forma forte, como o bom. As pessoas hoje em que se relacionam com isso. Desde o princípio, o rei Arthur foi um anacronismo. Colocado num passado distante, geralmente gastou a roupagem e lidou com temas e assuntos importantes no tempo do contador de histórias. Arthur pode ser quase o que você quer ele ser. E eu acho que isso captura a imaginação de uma grande maneira. Robert McKenzie tem seu título de mestrado em literatura medieval, mas ganha vida vendendo armaduras medievais em sua loja de Truckee, Califórnia, perto de Lake Tahoe. Arthur encampassa um grande escopo, porque você tem ele, tudo, do 5º século, o Arthur histórico, como provavelmente existiu, até o 15º século, quando Mallory o descreve, em termos de como se ele fosse um contemporâneo. E apenas o fantasy middle-age, como no filme Excalibur, onde há um middle-age que nunca existiu. Bom, esse suit de armaduras é tipo de suits que foram construídos na late 15ª século, em Northern Italy. É relativamente light, sobre 65 lbs, e muito, muito flexível, então você pode mover bem. Você pode ver que quase todo o corpo é cobrado por uma série de articular plates que move com o wearer, allowing ele a grasp de sua arma para wieldá-lo bem. O seu corpo foi protegido por especial shoes, chamados sabatons. O seu corpo é cobrado por uma peça que nós chamamos de gauntlet. O seu corpo é cobrado por uma peça que nós chamamos de vampira. E o seu corpo é cobrado por uma peça que você pode ver com uma série de pequenas, pequenas, flexibilidades que permitem o armamento para ir para o lado e para o lado e para o excelente proteção contra um arma como esse. Esse é um 15ª século cut-and-trust-sword e, contra um arma como esse, um arma de essa natureza não é muito importante. e, com certeza, que você pode fazer com a pessoa que está armando esta forma. O que você pode fazer com a pessoa que os seus braços e os seus braços são tão bem armados que você não vai fazer com a tradicional weapons da noite? Bom, isso foi uma boa opção. Esse é um mace. É talvez não vai até mesmo penetrar a arma. Mas, por exemplo, esses flangos no o mace são muito dull, são realmente retangular em cross-sectiono, mas vão atribuir com tremendo concessão, tremendo impacto, dent a helmet como esse readily, e vão atribuir com a pessoa que está em grívida para a pessoa que está dentro. A mace como esse weighs 3½ lb, mas tem todo o peso de peso, então vai atribuir com um tremendo degree de força. Nós tentamos, e eu tenho certeza de que isso funciona. A maneira como eu olhei para essa empresa há anos, quando eu era criança, eu sempre olhei para essa empresa, e, cada vez que eu ia para uma empresa antiga, eu olhei para a arma, e, claro, nunca estava lá. Então, eu tive que inventar a empresa. Aqui estamos. Sob a placa no peito está um coração, origem de muitos problemas e complicações para cavaleiros na época e agora. As mulheres de Mallory, como seus homens, eram tanto santas como pecadoras. Casamentos eram geralmente arranjados, e o amor romântico quase sempre encontrado fora dos laços conjugais. Então, a relação entre cavaleiros e mulheres nos deu aquela variação medieval sobre moral, comportamento e amabilidade social conhecida como o amor cortês. Pensado das páginas iluminadas de romances do século XII, o melhor cavaleiro e história de amor são importados da França. Lancelot enamorou-se da esposa de seu rei. A lenda jamais seria a mesma. A história principal foi tomada por um número de escritoras francês, o mais famoso de eles eram Chrétien Latoie, que escreveu um número de romances com um interesse, um interesse muito mais forte. Muito chivalric e enormemente popular. E foi Chrétien que, mais ou menos, inventou a figura de Lancelot, e a história de Lancelot's amor para Guinevere. A dama envia o cavaleiro a buscas e julga suas pruezas. Ela também o leva ao pecado. A luta entre amor e lealdade é travada no relacionamento. Esta foi uma das falhas que desmoronaram o império. O interesse romântico da história é o amor para Guinevere, Arthur's queen. E você tem lá o padrão muito antigo do triângulo eterno, e o terrível dilema de Lancelot, que é o grande reino de Arthur's court, que é totalmente lojal com Arthur, mas, ao mesmo tempo, está totalmente amado com Arthur's queen, e igualmente lojal com ela. Rainha e amante, um símbolo de autoridade, virtude e infidelidade. Guinevere representa a contradição imperiosa do amor e as suas consequências desastrosas em potencial. We could see various themes embodied in the story. Wisdom as a ruler in Arthur himself, chivalry in Lancelot, love in Guinevere, holiness in Galahad. Many of these characters could be seen as embodying something, and perhaps above all, Merlin, the desire for the belief in mystery and magic. Merlin, filho do diabo, como o chamavam, surgiu de sua cova para dar vida a Arthur e levá-lo à grandeza. Ele também deve ter sido baseado num artigo legítimo, uma figura de transição, meio druida, meio cristã. Merlin, ele foi claramente algo mais que um simples feiticeiro do diabo. He is, in the scenes, a great political figure. He creates Arthur's kingdom. He creates a round table, originally. And, in the end, he is captured by being all too human. That a woman entraps him, learns his secrets, and shuts him up in some kind of mysterious prison. So, he is not invincible. He is something like us. Tinta Joa A lenda diz que num castelo aqui, neste lugar, Uther Pendragon, gerou Arthur. No penhasco abaixo está a cova de Merlin. Não bem uma cova, mas um túnel cavado pelas terríveis forças do mar. Atrás dessas pedras e sombras, podemos imaginar o local em que tudo começou, lugar de passagem, onde o passado flui ao presente, onde mito e história fluem juntos, e o corredor ao lado sombrio. Darth Vader é uma criatura moderna do lado sombrio. Uma drástica mudança no conflito arturiano entre pai e filho. E o que realmente grabbed o público, mais do que nada, é o underlying psychological motif, ou fantasy, onde você se derrotou por o evil side, o anger, o bitterness, que turno você em, em essência, o que Vader era, que era um homem, um homem, um homem com no soul, e um homem com no espírito. Luke, ajuda-me a tirar essa mask off. Mas você vai morrer. Nada pode parar isso agora. Na saga de Guerra nas Estrelas, Luke salva a alma de seu pai, e o bem triunfa sobre o mal. Em sua luta, morre um império demoníaco. Mas Le Mort d'Arthur é uma tragédia. Arthur e seus cavaleiros são poderosos cavaleiros com poderosos defeitos. Em seu mundo, o mero acidente e a consequência involuntária combinam-se com os resultados do pecado para destruírem o herói e seu domínio. As histórias dizem como Arthur morre, 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 Ele tenta capturar Guinevere e, eventualmente, Arthur volta e combina Mordred. Nós temos aqui um caso clássico, um tipo de complexo de Oedipus, em uma forma, mas também a grande história tradicional de batalha entre o pai e o filho, que tem muitas significativas psicológicas. E aí, King Arthur smote Sir Mordred, com uma espécie de sua espécie, e, assim, ele smote seu pai Arthur com sua mão de sua mão, e, aliás, Sir Mordred caiu morto para a terra, e o nobre Arthur caiu em uma espécie de terra. Nós chegamos à tragédia humana. Arthur não é só um rei, ele é um homem, e um homem deve morrer. Como seu herói, a lenda também pareceria morrer, morta pelos dragões da sátira, do ridículo e da trivialização. Don Quixote, a primeira novela moderna, foi uma caçoada ao Cavaleiro Andante. Mark Twain divertiu-se bastante ao colocar um manhoso e prático Yankee de Connecticut na corte do rei Arthur. E, mesmo depois, os próprios vassalos de Arthur o destruiriam ferozmente. Camelot! 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 Camelot no deserto. Só mesmo em Las Vegas. Um carnaval, um circo, show especial de atrações. Damas destrutivas e cavaleiros decapitadores. Merlin de lantejolas. Cavaleiros em armaduras plásticas. Távula redonda em show noturno. A lenda do rei Arthur nunca pareceu tão mal vestida. O mais indelicado de tudo. Surrado em seu próprio local de nascimento. Na moderna tinta Gerot, Arthur é anunciado e vendido com sanduíches e souvenirs. Oh, como cainhos poderosos! As pessoas dizem que não temos heróis mais, mas eu acho que as pessoas gostam de ter heróis. E se você tem que ter eles em histórias, por que? Então seja. John Cullen Murphy é um Yankee de Connecticut com uma inclinação diferente. Num pequeno estúdio atrás de sua casa em Coast Cobb, Murphy produz uma das mais antigas histórias em quadrinhos atualmente na América. O Príncipe Valente, baseada nas lendas do rei Arthur. Eu acho que a saga de Prince Valente e a legend de King Arthur realmente appeals para pessoas ao mundo todo o mundo. As pessoas precisam de heróis hoje, provavelmente mais do que há há muito tempo. E também amo romance, excitement, chivalry, e conversa. chivalry, guiante. Príncipe Valente chega às bancas todos os domingos de manhã. Em 350 cidades de 18 países, incluindo o Japão, permanece firme geração após geração. Uma coisa surpreendente aconteceu no Camelot de Mallory, uma visita miraculosa do cálice sagrado. A taça usada por Cristo na última ceia apareceu brevemente perante os cavaleiros e os deu de beber e desapareceu. Toda a távola redonda prometeu encontrar a taça novamente, vendo nisso um desafio a que não poderiam fugir. A busca pela taça mostrou ser uma tentação da alma, precipitadamente tomada por muitos. Foi um obstáculo letal para muitos cavaleiros de Arthur. Uma aventura tola talvez, mas também uma reflexão de transcendência, um alcance além de seu controle. O século XIX viu a mais famosa adaptação do livro até aquela época, pelo premiado poeta da Inglaterra, Alfred Lord Tennyson. Tennyson lamentava num idealismo pulverizado pela Revolução Industrial. E no crepúsculo da dissolução de uma era em extinção, ele escreveu as queixas a Deus do Grande Rei. Mortalmente ferido, Arthur é colocado numa barcaça pelo seu fiel cavaleiro Bedivir, e vai acompanhado por três rainhas vestidas de preto à encantada ilha de Avalon. Ele parecia morrer, mas a porta da dúvida é deixada em aberto e a possibilidade da volta do herói é mantida viva. Ele está em aberto, ele está em aberto, e um dia ele vai voltar, e o Golden Age vai voltar. Nós não temos realmente perdido. E, de uma forma ou outra, ele permite uma série de autores de uma série de autores a tomar essa história em diferentes maneiras, e, para a história em si mesmo, ela vai embora, então ela vai embora. Ela vai e vem, cada vez em que ela ocorre. Em 1930, T.H. White publicou o primeiro volume de The Once and Future King. Da comédia musical que inspirou ao desenho animado de Disney, que se seguiu, ele recondicionou Arthur e outra vez recordou a Idade de Ouro, quando tudo de errado foi corrigido e a justiça reinou. Grandes mitos, os símbolos por eles produzidos, ideais e ideias por eles alimentados, são os componentes que unem a cultura, um vínculo às nossas raízes, às quais retornamos em épocas difíceis. We have recourse anew to this myth of Arthur in times of particular disunity or unsettled periods. Therefore, when we were unsettled by the death of Kennedy, we did not know what was going to happen afterwards. Certainly, a powerful leader had been removed, and therefore, we create the notion of a Camelot. Excalibur ainda é um símbolo potente. Lembrando-nos que é algumas vezes necessário usar a espada para garantir o processo. E nós ainda dependemos da coragem moral daqueles que irão sacrificar-se ou dedicar suas vidas à causa maior. A humanidade precisa de exemplos de heróis. Muitos de nossos ideais estão enraizados em tempos imemoriais quando começou o processo da civilização. A necessidade de crença, participação e ordem benigna têm existido desde tempos pré-históricos. E desde o começo, nós criamos estruturas para abrigar tais anseios. A civilização torna-se mais sofisticada e complexa, mas os anseios permanecem. Ser parte de algo. Ser útil. Ser de algum valor. Os cavaleiros da távola redonda atestam seus valores na busca do cálice sagrado. Um processo em que o melhor dos cavaleiros falharia e só o mais puro passaria. Sir Galahad knelt and prayed and his soul was born visibly to heaven by a company of angels. Then a hand appeared and took the holy grail and bore them also to heaven. and no man has seen them since. A maioria dos homens fica na terra lutando com as suas fraquezas, encontrando forças e união na dedicação. Abaixo destes arcos, a consagração do indivíduo num serviço de maior significado continua. A prova da fé. A habilidade de acreditar em algo mais importante do que si mesmo. A lot of people have given up their lives to push us to the level that we are today. And it's for us to continue to push and push for the right reasons and for the right values. and those values exist in all forms. Some of them exist purely in your gut. Some of them exist in the Bible. Some of them exist in the Koran. Some of them exist in the teachings of Buddha. Some of them are just common sense. And it's taking that and saying there's some validity to this and if you follow this path good will come out of it. O mito viaja no tempo e no espaço. Muda de forma. Uma imagem da condição humana que inspira uma antiga monarquia centenária. E serve tão bem a democracia no século XX. Isto é uma música. As palavras mudam, mas a música continua. Especial t�� Kirim o o o no o 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL